É, tá controlando o grave, né? Muito legal. Eu vou controlando, porque é o que acontece. Sempre onde que embola mais é nas notas graves. Beleza. E a parte 2? É hoje ou vai ficar pra próxima, Lesber? Você já quer a parte 2, né, professor? Lógico, cara. Você tá doido? Só nessa partezinha aqui eu piro de noite. Você tá numa neura. Fico maluco. Sabe quando você ganha dois comp duas horas da manhã, só que você tem que trabalhar às sete? Não dorme hoje à noite, é a parte 2. É só mais um. Já tô com a caneta na boca aqui, professor. Ó, a segunda parte é o seguinte. Você vai entender como que o oitavá dá a forma correta. Deixa eu arrumar a câmera aqui. Oitavar... Correta. Isso, oitavar da forma correta. Porque o que acontece? Normalmente, quando você trabalha com o grave... Você vai trabalhar com o grave, você tem que tomar muito cuidado, porque dependendo, ele vai embolar. Se eu der meia notinha fora no grave, eu misturar, fica assim, ó. É bem preciso a parada. Ele aparece muito mais. Então, o que acontece? Primeira coisa que você vai fazer quando o oitavá, você já pode começar o oitavando pra você treinar a segunda parte, em vez de começar aqui. Já pode começar o oitavando no fá grave, lá, ó. Então, mas quando você fala começar o oitavando, o que eu tô fazendo aqui, né? Tô no lá aqui. Isso. Aí o certo que você tá me falando é que o fá tá começando... Esse fá aqui, né? Mais grave. Você quer que comece no outro fá já. No outro fá. Sim, exatamente. Não vou nem usar esse fá aqui, então. Não, mais grave. Vou deixar ele mais grave, o fá. Mais grave, hein? Dá mais grave ainda? Mais grave, hein? Isso. Porém... Porém, o que que você vai fazer? Ao invés de você pegar e fazer uma só, você vai ter que oitavar. Você vai fazer o fá mais grave... Junto com o outro, né? Junto com o outro da frente. Isso. Isso. Aprendi o que você tá falando. Tem que tá bem preciso apertar bem juntinho, né? Porque senão ele embola. Peraí. Aprendi a tocar todas as músicas, vida, que tem. Quer ver, ó? Existe igual aí. Aprendi a tocar todas as músicas que tem já no mundo, ó. É, peraí que eu tô meio ruim ainda. É que você chegou, eu não consigo tocar mais agora. Eu tava tocando tão bem. Tá vendo? Tudo errado, mas tá bonito. É, vai dar trabalho essa aqui. Eu vou ficar preso nessa segunda aqui, Leandro. Já percebi. Mas entendi. Você entendeu? Entendi. E depois você vai vir um pra trás. Um si pra trás ou uma nota pra trás? Uma nota pra trás. Meio tom. Isso. Não, uma só. Uma só. Isso. Aí você vai... Vou achar aí. E depois você volta. Vai tocando e eu vou achar aqui. Vai ser assim, ó. O que pedir, hein? Sente aqui comigo no sofá. Vamos conversar. É hora de abrir o jogo. Nosso amor tá indo de água abaixo. Se deixar vira relaxo. Temporal apaga o fogo. Você não olha nos meus olhos. Teu beijo não tem o mesmo sabor. Essa tá especial. Eu gostei, hein, professor? Eu gostei do arranjo, hein? Tentei. Eu gostei. Eu gostei do arranjo, professor. Essa daqui é quando a mulher tá bem brava com você. Já tá... Chega, sente aqui comigo no sofá. Vamos conversar. É hora de abrir o jogo. Seu desgraçado. Vamos deixar da porra. Professor, tamo junto, viu? Valeu, Eliezer. Foi massa pra caramba. Espero que a galera tenha gostado. Me diverti. Também. Vou treinar aqui. Vou aprendendo. Vamos postando stories. Obrigado à companhia de vocês aí que ficaram aguentando aqui o filo do fino. Mas o Eliezer nos encantou com o seu talento. Obrigado, Eliezer. Estamos aí. Muito obrigado, professor. Foi da hora demais. Tamo junto. E aí, eu vou te dar. Tchau, tchau.